Alguém tem mais algum adenda aí a se falar? Não, é isso. Que eu te amo, tio. Pô, que foda, cara. Que foda, meu Deus. Quer subir de cargo, né, tio? Dá um abraço, dá um abraço. Não, eu só quero subir quando eu merecer, porque aí eu vou ficar feliz. Tu acha que tu merece, sobrinha? Fala pra mim aí. Ai, tô melhorando, tô melhorando aos poucos. Cinco motivos pra eu te subir de cargo, vai. Cinco motivos. Ganhei duas amunas, fiz aquela lojinha, barbarizei. Eu mereço, eu mereço. Matou um na pacificação. Matei um na pacificação, isso aí. Sou gente boa e a maior. Vendo droga no surpresa e tudo de bom, tá vendo? Pô, também quero, se for assim, eu sou lindo, sou gostoso. Ó, calma aí. Ela ganhou uma loja, uma amunation, e ela acha que isso é o suficiente pra ela subir de cargo? Eu ganhei a pacificação, e aí, qual foi? Não, tá bom. Nem querer subir mesmo. Tu ganhou a pacificação, mano? Foi por causa de tu que nós ganhou? O quanto tu matou, mano? Mas tem quatro aqui, sim. Ui? E aí, terno a orelha, não aguento mais. Matou quatro, mano? Não aguento mais. Como se olha um insta. Já pergunta pra ele, não. Pergunta pra ele, cadê o colete? É mesmo? Cadê teu colete? Eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo colocar. Por quê? Eu não sei. Tá com um tempinho aqui, tá ligado? Vai tempo. Tá machucado. Pô, calma aí. Eu sou... Isso aí é terno a orelha, velho. Que o... Agora ele matou quatro. Tira, mentira. Tava vivo entre os onzes que ficou vivo. Tava vivo entre os onzes que ficou vivo aqui. Ele tá falando da outra desistiu mesmo lá lá. Cara, dois roxos lá, tá ligado? Que ele amassificou ele vivo no final lá, entendeu? Um tempo atrás, sim, sim. Quem viu de museu é passado, porra. Desistiu, mano. Os motivos da caricatura. Que isso inchado, que isso inchado. Aí será que eu mando a mensagem pro... Valeu, Jack Matador. Mudou tudo na tua vida matar, mano. A sublinha tirando foto pra botar no Twitter. É que eu tô bonita. Aham. É nó, rapaziada. Fé em Deus é isso. Qualquer bavulho dá um toque. Fé, fé, fé. Valeu, valeu. Beijo, valeu, valeu. Valeu, vai ainda, ainda. Tô vendo até o brilho no olho, tio. Tô vendo até o brilho no olho, hoje. Sabe o que é a sublinha, aí? Ai, tem até mesmo. Ô, Gago, olha o celular aí, olha o celular. Celular? O qual, é aqui? Ué, só tem celular, né, tio? É. E a mão. O que que é? Não sei, pera. Ai, eu sou curiosa, sou fofoqueira. Manda pra mim, Jamelão, que eu sou fofoqueira. Ah, caiu, 4K do Homem, 4K do Homem, com beiradas. Aonde, mano? Tô na mão. Mandei aí, cara. Aqui, aqui, cara. Aqui no teu bolso aí, o celular aí, ó. Ele tá procurando o celular, tipo, né? Ah, tu vai chover. Pois é, existe só um celular, né? Eu só tenho o celular e você, Jamelão. Caralho, eu também só tenho um. Matou os 4, tu? Aham, o Homem, porra. Tava no corredorzinho ali mesmo. Qual, Moneixo? Jamelão, soldado, porra. Porra, caralho. Soldado, bate na mão, campou ali no hospital. Bate, Tiflame, bate. Bate, é nóis. Ai, Calica, deixa eu ir lá. Fala tu, sobrinha. Não, você falou que ia falar pra mim do brilho no olho, o que que era. Ah. Por que teu olho não tá rosa? É porque eu tô de luto. Viu que eu te conheço, né? Não sei até a cor do teu olho, sabe por que eu sei a cor do teu olho? Por quê? Por causa da Pandora, mano. Ah, verdade, sim, sim. Eu sou pica, porra. É, bate. Por que tu falou que eu tô com um brilho no olho subindo? Ah, não sei. Tu tá uma áurea feliz, sabe? Ah, mano. Diamante rosê me deixa salão na alta estima. O perfilio mais caro, caro, velho sempre alinhado. Eu não, eu não, eu não. Fechou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?